Vamos nessa! Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Tchau, tchau. 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 Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Tchau. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois continue à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Tchau. 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 Assim, a escala. Vamos lá. 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 Vire. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Tchau, tchau. 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 Tchau.